Eu sinto calafrio, o meu clima de terror Barulho de anilha arrastando no corredor Devo tá doidão com o efeito da trembolona Porque nessa porra eu vi passando uma sombra Fui só acreditei nessas paradas do além Sei que não tô sozinho, mas não vejo ninguém Só sinto uma presença estranha aqui na GIM Eu sinto que alguém tá olhando pra mim Querendo o meu fim, um novo começo Longe das anilhas da Bíblia do Terço Também uma voz dentro da minha cabeça Me sinto iniciado dentro de alguma seita Tudo tão estranho, completamente novo Meu Deus tá viajando, meu Deus tá muito louco Algo me segura, eu não consigo me mexer Mas eu sou mais forte e eu quero crescer Tento pra fazer supino, escuto alguém sorrindo Boto logo 100 quilos Algo estranho acontecer Que porra é essa cara? Tá pesando tonelada Minha garganta enforcada Santuário assombrado, adindo as paredes pretas Anilha até de fogo, o personal é o capeta Não esquento a cabeça com esses frangos alienados Pra crescer natural, se é mais gostoso o pecado Meu santuário é assombrado, se duvida então cola Só não vale assustar e pedir pra ir embora Se você entrar, parceiro, então fudeu Aqui clama por Cristo, até o mais ateu Não é ficção como filme de terror Aqui é bem pior, bem-vinda a casa da dor Se tem medo da morte, irmão tô não tenta Essa porra é para o sorte, só suporta que sustenta No meu santuário Não aceita falha Um vacilo e o final é direto Na bala, debaixo do lag Espanto os demônios Na rosca direta, eu coloco os meus sonhos Se eu vou morrer, foda-se é eu Cuide do seu, que eu faço o meu No meu santuário, não é pra brincar Entrou aqui dentro, é ir de chorar Santuário assombrado, aquele que te atormenta Maconha que te acalma e veneno que me sustenta Alimenta, aumenta, 50 de cada lado Os ferro pegando fogo e os demônios do meu lado Acendo a vela, lado a lado e peço minha proteção Pra entrar no santuário e não cair em tentação Mil cairão do seu lado, 10 mil a sua direita Meu santuário é assombrado, ignorado Pela chama do capeta, aceito e não rejeito Impactado, atordoado, traumatizado Então presta atenção, aqui o treino é pesado Você vai clamar por Cristo, sendo ateu no santuário assombrado Prazer, me apresento, me chamo JP Psicopatamente, mando uns versos pra você Treinando na miangui, no peito escorre sangue Aqui é sociopata, então moleque, respeita a nossa gangue São 3 horas da manhã e meu ombro tá sangrando Acordo atordoado com os demônios me aplicando Então fujo pra academia, pra apodemia Calma, psicológico tá fraco e tende a piorar Puta que pariu, osso do braço tá rachando Nem academia anda me acalmando Tento falar com Deus pra poder me abrigar Mas de nada adianta se no céu não é meu lugar Somente o Rivotril atende minhas necessidades Isso é muito sufoco, pra pouca idade Não tenho medo da morte, nem tenho preocupação Mas pra pouco trabalho já dormo em um caixão Santuário assombrado, adianta as paredes pretas Anilha ao tédio e fogo, o personal é o capeta Não esquento a cabeça com esses frango alienado Pra que ser natural, se é mais gostoso o pecado Santuário assombrado, adianta as paredes pretas Anilha ao tédio e fogo, o personal é o capeta Não esquento a cabeça com esses frango alienado Pra que ser natural, se é mais gostoso o pecado Nunca misturei política com religião Mas misturo oração e musculação Meu treino é celestial, os anjos me acompanham Nada de mal, a dieta é flexível Aço que sal, traz a seringa, traz o GH Minas querem me dar, mas minha mina vai me matar Indo praguem durante meses e nada me aconteceu Talvez seja por quente de treinar Eu busque Deus, o santuário é sagrado Às vezes assombrado Lá é minha igreja, onde descarrego a ira dos meus pecados Eu sou sociopata, psicopata, não vira lata Rime é braba, é abstrata, parece concreta Pois ela se acerta, foi com a pacete pra não cair da bicicleta Nego, eu curto Ivete, não mando com canivete Meu shape impede, as mina grudando tipo chiclete Elas pediram match Meu mano sou louco, Maurício sou louco Jamais bobo, treinando pra ficar gostoso Não mendo já, trabalho somente com a verdade Somente agora quem mente pra mim são meus fãs mais carros Sintuário assombrado, não cola o tariô Eu tô no game, tô mais visionário Calando os falador que querem ficar monstrão Sem sentido Ó casa da dor, ó casa da dor Muito obrigado, sem você não teria o doutor É ferro e amor, amor pelo esporte Só forte Santuário pra limão que dá Moleque não tenta, tu não aguenta Não sustenta, teu lado é fraco Academia é pra homem, não é pra cabaço Santuário assombrado, não adianta chamar a mãe Ele não vê, aqui o filho chora E a mãe não vê Porra mãe Cadê a chave da bis? Caralho, tô atrasado, tô atrasado Achei essa porra Aves, só podia ser um ranço Sempre chegam atrasados Deve tá vindo de bis Bis, 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 bis Tu quer chegar de carro caro com teu iPhone se aquilo Mas cachorro só pelo faro já sabe quando tu perde o bilho Quando vê nóis chegar de bis, se emponchar vão encheipar Andar com nóis, tuas bela quiz é foda, eu sei que é embaçado Tu pode chegar no teu i30, tu pode chegar no teu elantar Mas se quiser aqui não minta, já que só querem de tia janta Depois que tu deixa ela em casa, não é na vizinha, vai buscar Ela diz Esses boys não tem graça, mas que bom que eles pagam a sua idade Daí nós é que sai feliz, nosso lema é invitação Mas se quiser vira aprendiz, que tu vai longe aí meu tru É elas que pagam pra gente, é elas que convidam nóis Dinheiro não, aqui é diferente, é o real poder com elas sóis Não é pode chegar até de bis sem peita de berm e de chinelo Mas é o que ela sempre quis, cheipadão, irmão até gelo Quando ela desce da nave, sobe na minha garupa Tá ligado? Aí sim é chave, desculpa, eu não tenho culpa Isso é fruto de todo esforço, de muito treino pesado Por isso é elas que pagam almoço, irmão eu só sou convidado Só de peão nas vizinhas, só os moleque mais trincados Sem peita, terror de vizinho, o bagulho fica bagunçado No Whats tem duzentos e a moto é cento e vinte e cento É por isso que os boys não quentam, é eles que ostentam, é eu que brinco De dia foto, na piscina deles, de noite um segredo só nosso Então deixa eles que se revelem, enquanto quieto eu desosso Irmão, eu chego até de brisa Enquanto sonham com K. Mais E adivinha quem sai feliz, elas gostam é de cachorro Irmão, eu chego até de brisa Enquanto sonham com K. Mais Então acuto que nós tijisas, o real poder não custa K. た Não falo nada pra ninguém, não dou porra nenhuma em troca Mesmo putas não me convém, é interesse, será que nós choca? É como o racional, já disse, só tem oferecer minha presença Não interessa se eu vou de bim, se eu tiro a peita, elas nem pensam O bang é louco, o negrim, é o réu poder daquele jeito Só te bermar no sapatinho, lógico que a carcaça impõe respeito O lance é esse, tá ligado, só idiota, banca mina Mas é uma que corre do lado, aí nós sabe ser gente fina É fácil chegar de áudio, arrastar quem quiser E o que ela é ver, sem maldade, pega é as belas pernas E te digo que o que nós pega é atitude, é postura Cheipadão, ela se entrega, enquanto os boys só murmura Nós não gastam o real, choram, já disse, nós é ralé Por isso geral, paga um pau, irmão, eu sou o que elas querem Porém, eu busco ela de bis, mas precisa até de bicicleta Pode ser atriz, cantor ou miss, nós sempre deixa as boca aberta Essa é a nossa filosofia, isso é a husky, lá é um pente Seu chantação, quem diria, vem com nós, vê se aprende Mas tem um homem, meu truco, e Deus já te deu a ferramenta Então poder se spawn no... sem dinheiro não aguenta Limão, eu chego até de brisa, enquanto sonham com calma E adivinha quem sai feliz, elas gostam é de cachorro Limão, eu chego até de brisa, enquanto sonham com calma Então escuto que nós diz, o réu poder não custa Limão, eu chego até de brisa, enquanto sonham com calma E adivinha quem sai feliz, elas gostam é de cachorro Limão, eu chego até de brisa, enquanto sonham com calma Então escuto que nós diz, o réu poder não custa caro E aí, japa, vamos dar uma volta no seu civic hoje? Se for na biz eu vou, deixa o carro quieto, que eu tô cheipado É RP, porra, valeu